Boa tarde, o Senado Notícias está no ar. Em reunião nesta quinta-feira, a Comissão de Agricultura aprovou carta a ser encaminhada à Presidência da República, expressando preocupação quanto à política de fertilizantes e os riscos que o país corre nessa área e pedindo providências. Os senadores também aprovaram dois projetos. O primeiro permite a concessão de autorização especial de trânsito a tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar máquinas agrícolas ou a executar trabalhos no campo. A movimentação de máquinas e equipamentos agrícolas entre as diversas fazendas que deles necessitam é atividade assasco-riqueira, inerente à agricultura moderna e ao uso nacional dos bens de capital a ela relacionados. Permite que os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinária agrícola ou a executar trabalhos agrícolas que não se enquadrem nos limites do peso ou dimensões estabelecidas pelo CONTRAN possam receber uma autorização especial de trânsito, as AETs. Tanto o transporte desses equipamentos poderá ser realizado com segurança como será oferecida uma alternativa para que possam continuar a ser usados em diversas propriedades rurais isoladas entre si. O segundo projeto aprovado inclui a redução das desigualdades sociais e regionais entre os princípios da Política Nacional da Agricultura Familiar. também determina tratamento especial com linhas de crédito agropecuário e serviços de assistência técnica e extensão rural aos agricultores e empreendimentos familiares rurais na ilha do Marajó, no Pará. É uma região na Amazônia que precisa de um apoio de todo o nosso, nosso, todo o esforço de todos os nossos senadores para que a gente possa aprovar esse projeto, fazer com que a gente tire, senhora, essas diferenças regionais. Se nós temos problema no Rio Grande do Sul, imagine na ilha do Marajó. E o Senado vai fazer sessão hoje, às quatro da tarde, para votar projetos. O primeiro item na ordem do dia é a proposta que reduz penas dos crimes contra as relações de consumo. O projeto também faz recair sobre fornecedores a obrigação de provar que produtos e serviços estão em condições próprias para consumo e uso. São basicamente duas mudanças na legislação atual. A primeira deixa claro que o ônus da prova cabe aos fornecedores ou empresas. Eles terão a obrigação de demonstrar que seus produtos ou serviços são próprios para consumo e uso. É uma medida que já tem previsão com a defesa do consumidor, mas relativa à parte da justiça, quando é ingressado com uma ação, e que isso também ocorre já no âmbito do processo administrativo, principalmente entre os propósitos. Então, me pareceu ser uma medida meio inocua essa previsão dessa alteração do Código de Defesa do Consumidor. A outra mudança prevê redução de penas. Hoje, para nove condutas consideradas crimes contra as relações de consumo, a pena é de dois a cinco anos de detenção ou multa. Pelo projeto, essa pena diminui para seis meses a dois anos. O projeto também reduz pela metade, a pena nos casos de conduta culposa. Hoje, a redução é de um terço. É realmente um retrocesso no sentido de afastar o poder de polícia do PROCON, para que esses, principalmente o setor supermercadista, não seja penalizado da forma que tem sido penalizado. A questão é saber se a sociedade quer isso. A sociedade, no momento, ela quer menos fiscalização, menos punição, ou quer mais fiscalização e mais punição. Não punição para punir todo mundo, mas para desestimular condutas em série no mercado contra o consumidor. Os PROCONs temem que medidas como essa enfraqueçam o sistema de proteção ao consumidor. Teve agora, recentemente, em dezembro do ano passado, o decreto federal 10.887 também, que foi uma grande surpresa, porque os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor não foram chamados para opinar sobre esse decreto presidencial, que modifica a estrutura do procedimento administrativo junto aos PROCONs, principalmente, e todos eles representando, sim, um grande retrocesso na proteção e defesa do consumidor. Então, o que não se preocupa é isso, é o que tem por trás desses projetos. O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira, projeto que prevê um programa habitacional para profissionais da segurança pública. O texto, que teve origem em uma medida provisória editada em 2021, aguarda ser sancionado pelo presidente da República. Os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública serão usados para que os profissionais da área possam comprar a casa própria, com prioridade para quem tem renda mensal de até R$ 7 mil. O total do subsídio vai variar de acordo com a faixa de renda. O valor máximo do imóvel financiado deve ser de R$ 300 mil. O Habite Seguro, ou Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação para Profissionais de Segurança Pública, veio de uma medida provisória já aprovada pela Câmara. As condições de habitação desses profissionais podem, em muitos casos, agravar ainda mais a sua exposição ao risco. Não é incomum que, pela ausência de políticas públicas específicas, integrantes das forças de segurança tenham que morarem com suas famílias em locais de alto índice de violência, convivendo diariamente com situações que podem, a qualquer momento, requerer sua atuação em defesa dos bens jurídicos mais valiosos para a sociedade. Poderão participar profissionais ativos, da reserva, reformados ou aposentados, das polícias civil, militar, federal, rodoviária federal, penal, bombeiros, agentes penitenciários, peritos e guardas municipais. Cônjuges e dependentes viúvos terão as mesmas condições do profissional que tiver falecido durante o trabalho. Todos nós temos que entender que não é fácil você chegar numa área, digamos, de alto risco e lá ter a sua moradia e você é um profissional da segurança. Eu trabalhei por 27 anos como delegado de polícia, atendendo ocorrências, via a dor e o sofrimento daqueles policiais militares. Eu fico muito feliz quando esse Senado, ele começa, ele tem a empatia de se colocar na dor do outro. E se colocar na dor do outro é entender que todos esses agentes que fazem parte das forças de segurança pública, seja a polícia civil, seja a polícia militar, polícia rodoviária federal, polícia federal, seja a Guarda Municipal, todos estabelecidos lá no artigo 144, tenham dignidade. Porque a dignidade profissional passa obrigatoriamente pela dignidade salarial, por uma qualidade de vida. Os senadores também aprovaram um Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas. A iniciativa deve repassar até 5 bilhões de reais em recursos da União a estados, distrito federal e municípios. A ideia é garantir transporte gratuito a essa faixa da população, além de tarifa menor para os outros usuários do transporte coletivo. De acordo com o projeto, o programa deve vigorar por três anos. Propomos vincular parte e somente parte das receitas dos royalties do petróleo para financiar tais gastos. Deve-se destacar que a receita dos royalties do petróleo, pertencente à União, é mais do que suficiente para financiar essas novas despesas. Somente em 2021, por exemplo, a parcela dos royalties apropriada pela União superou 11 bilhões de reais. O programa deverá gastar somente uma ínfima infração daquilo que o governo arrecada a partir do petróleo. E senadores prestaram solidariedade às vítimas do temporal de terça-feira, que atingiu a região serrana do Rio de Janeiro, tirando a vida de 105 pessoas. A tempestade na cidade de Petrópolis provocou deslizamentos de terra e alagamentos. Cerca de 80 casas foram atingidas e, de acordo com o Corpo de Bombeiros local, muitas pessoas ainda estão desaparecidas e podem estar soterradas. São centenas de desabrigados. Senadores lamentaram a tragédia na sessão plenária desta quarta-feira. Em seis horas, a chuva atingiu 175 milímetros, o que costuma cair no mês inteiro. A repetição de eventos extremos parece configurar um novo padrão climático. No caso das fortes chuvas, elas fizeram estragos primeiro na Bahia, no fim do ano passado, e vêm atingindo outros estados. Um fenômeno que, infelizmente, a quase totalidade das nossas cidades não consegue enfrentar. O poder público tem de sair da inércia. Nós precisamos estar com os municípios preparados, com investimento em saneamento, investimento em segurança nas encostas, com política pública de habitação, para não pressionar essas encostas com habitações inadequadas. Nós possamos também incluir na nossa agenda uma pauta para que nós possamos assegurar aos municípios recursos para que nós possamos prevenir, evitar, excluir os brasileiros do risco de morte tão repetidamente em função das chuvas no nosso país. A minha total solidariedade e sentimentos aos familiares, amigos, às vítimas do temporal com o deslizamento de terra que arrasou, inclusive, o centro de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O cenário é desolador, de muita tristeza. Que seus corações sejam confortados nesse momento de extrema dor. O presidente do Senado reforçou o compromisso no aperfeiçoamento das leis e políticas de prevenção a desastres naturais. Cabe recordar a todos que há praticamente 10 anos, na esteira de uma tragédia ocorrida no mesmo local, em 2011, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Nesses momentos de consternação e luto, fica claro que, a despeito dos avanços que alcançamos, há muito para ser aperfeiçoado. Em nome do Senado Federal e do Congresso Nacional, reforça o nosso compromisso com a melhoria da legislação sobre a defesa civil no Brasil e a importância da constante vigilância sobre as políticas públicas, de prevenção a calamidades públicas, para que tragédias como essa possam não se repetir em tamanhas proporções. Fica essa solidariedade, os nossos agradecimentos ao Corpo de Bombeiros, à Defesa Civil, pelo brilhante e inestimável trabalho de auxílio a todos, neste momento de luto e extrema dificuldade. Portanto, fica esse registro em nome do Senado Federal e abraço todo o povo do Estado do Rio de Janeiro por esta tragédia, na pessoa do nosso governador Cláudio Castro. Certamente Deus abençoará essas vítimas e os seus familiares. Segundo o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, essa foi a pior chuva na região desde 1932. Foram 240 milímetros em apenas duas horas. A equipe da TV Assembleia do Rio foi ao local e nos mostra a situação. Petrópolis continua contando o número de vítimas e de pessoas desaparecidas. No centro e em diversos bairros, o cenário é de calamidade. Além da queda de encostas, desabamento de casas e de ruas alagadas, a força da água arrastou tudo o que via pela frente. 24 horas depois, no início do temporal, o número de mortos já chegava a 66. Essa já é considerada uma das piores tragédias da história de Petrópolis. Infelizmente, o número de óbitos é muito grande, mas o que a gente viu é a cidade destruída. Eu acho que agora o momento é a gente voltar para a rua, de união do governo do Estado, da Assembleia, do município, do governo federal, porque os estragos foram realmente muito grandes. O presidente André Siliano esteve com o governador, foram as primeiras autoridades do Estado a chegarem. Na sequência, os deputados mais afetos aqui, a região, estiveram permanentemente. Visitamos o local de maior, o epicentro da tragédia. E é fundamental agora essa integração, como sempre, da Assembleia Legislativa, Poder Executivo, como o deputado Marcos Luiz bem disse, para propiciar as mudanças da legislação necessárias e criar um programa de incentivo, de apoio ao empreendedor, ao empresário, para que possamos primeiro pensar nas vidas e imediatamente pensar na reconstrução da cidade, que é mais importante, uma cidade extremamente relevante para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. A gente começa a fazer 24 horas, começa a se apropriar do tamanho da tragédia. É muito grande. Queria pedir a todos os nossos moradores que tenham muita cautela, que só saiam de casa realmente se for necessário. A gente precisa desobstruir as nossas vias e, para isso, a gente precisa agilizar o nosso trabalho, no sentido de poder qualificar todas essas artérias que foram obstruídas por barreiras. Mesmo com todo o sistema que foi criado, de pluviômetros eletrônicos, sistema de alerta e alarme, de SMS, é muito difícil, às vezes, você conseguir fazer com que isso tudo funcione, mesmo com toda a população treinada. Foi muito rápido e ainda foi num horário de rush, todo mundo estava muito na rua. Foi muito difícil, então eu queria me solidarizar. Eu acho que é a palavra que a gente pode encontrar que melhor traduz esse momento, a solidariedade. E cabe a gente aprender com tudo isso, acumular muita experiência e colocar isso tudo a serviço da nossa cidade nesse momento. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, decidiu adiar a votação dos projetos sobre o preço dos combustíveis. As propostas iriam ser votadas ontem. Os dois projetos dos combustíveis, tanto o PLP quanto o projeto de lei, na verdade, é um trabalho que o senador Jean-Paul tem feito. Há uma grande complexidade do tema, isso é inegável. Interesses dos Estados representados pelos governadores, interesses do Ministério da Economia, o próprio alinhamento com a Câmara dos Deputados. Hoje, eu e o relator, o senador Jean-Paul Prats, estivemos com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar de pontos e de conceitos em relação a esses dois projetos. E nós achamos melhor, para um aprimoramento, para poder ter um alinhamento mais pleno em relação a esses dois projetos, que nós pudéssemos adiar de hoje para a próxima terça-feira, que é o tempo que nós acreditamos que todos esses atores possam chegar a um denominador comum. E aquilo que não for de convergência, é submeter à apreciação do plenário do Senado Federal para que vá a voto. E isso para os dois projetos, presidente? Isso para os dois projetos? Exatamente. Os dois projetos estão tramitando em conjunto, é bom que eles tenham uma apreciação também em conjunto, embora não haja um apensamento, mas como um trata de um PLP que regula questões relativas ao ICMS. E o outro projeto de lei que estabelece a conta de equalização e também a questão dos impostos federais, que pode ser e deve ser objeto de emenda para uma eventual isenção no caso do diesel e do gás. É importante que eles sejam apreciados em conjunto, inclusive pelo mesmo relator. O governo já sinalizou então que vai apresentar essa emenda da redução? Há uma sinalização nesse sentido, inclusive um dos pontos hoje tratados pelo Ministério da Economia é quanto a essa questão da tributação federal sobre combustível, que é uma avaliação que eles estão ainda fazendo, chegando a uma conta possível, que pode ser um dos institutos inseridos nos projetos apresentados e apreciados pelo Senado. O Senado tem uma nova líder da bancada feminina, é a senadora Elisiane Gama. Durante a sessão plenária dessa quarta-feira, ela antecipou as prioridades da bancada para 2022. Eu quero aqui, porque o tempo realmente é muito pouco, apenas colocar três pontos que nós colocaremos em prática durante os próximos meses, que é a ampliação da mulher nos espaços de poder, portanto, da representação política brasileira. A nossa presença dentro do executivo brasileiro é muito baixa ainda. Nós temos no universo de mais de 5 mil municípios brasileiros, pouco mais de 600 mulheres, ou seja, apenas 11%. Também vamos estar trabalhando de forma muito importante a ampliação, e aí eu lembro a querida Leila Barros, que foi autora do substitutivo, que estabelece aí 5% de utilização do orçamento, do recurso, na verdade, da Segurança Pública Nacional, que é do Fundo Nacional de Segurança Pública para a reestruturação da rede de combate à violência contra a mulher. Nós não temos hoje delegacias estruturadas no Brasil para fazer valer a Lei Maré da Penha. Uma das pautas que vamos priorizar neste ano aqui, que é exatamente a garantia, a dignidade e a proteção das nossas mulheres no mercado de trabalho. É inaceitável que aquilo que nós conseguimos colocar aqui na pauta, que foi a aprovação da isonomia salarial entre homens e mulheres, tenha ido para a Presidência da República, na mesa do presidente para ser sancionada, volta para o Congresso Nacional, coisa que nunca tinha acontecido com nenhum projeto na história do Congresso Nacional. Isso aconteceu com a isonomia salarial entre homens e mulheres. Isso realmente não pode acontecer e nós precisamos retornar a esse projeto para a sanção presidencial. Hoje, a partir das três e meia da tarde, está marcada a sessão do Congresso Nacional para promulgação da Emenda Constitucional 116, que prevê a não incidência do IPTU sobre templos de qualquer religião, mesmo no caso de imóveis alugados. A Comissão de Direitos Humanos ouviu o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Ele negou que a Anvisa tenha relação com a nota técnica antivacina que foi publicada pelo Ministério da Saúde e ressaltou a importância da vacinação em crianças. O diretor-presidente da Anvisa negou que o órgão tenha participado da elaboração da nota. Frisou que o documento não contou com a colaboração de nenhum integrante da Anvisa em nenhuma das versões em que a nota circulou e questionou os motivos que levaram à elaboração e circulação da nota. Dá-se por prejudicado elencar que motivos nortearam a construção da nota como ela foi construída, que motivos nortearam a colocação de informações acerca de medicamentos e também de imunobiológicos, especificamente vacinas. Barra Torres também falou sobre a menção na nota quanto ao uso e efetividade da hidroxicloroquina. O diretor-presidente da Anvisa ressaltou que as empresas farmacêuticas responsáveis por medicamentos, como citados no documento, dentre outros, não solicitaram à Anvisa a alteração da bula para uso na Covid-19. O que, obviamente, tivessem esses detentores de registro, os dossiês científicos comprobatórios de qualidade, segurança e eficácia desses medicamentos na Covid-19, é por certo que fariam o pedido de alteração porque teriam a possibilidade de medicamentos já existentes no Brasil, já detentores de registro para outras indicações terapêuticas, tivessem a extensão para uma pandemia, algo que está cometendo a totalidade do planeta Terra. Entretanto, esses laboratórios até o presente momento não deram entrada em nenhum dossiê científico que permitisse uma inclusão em bula. O autor do requerimento, o senador Randolfo Rodrigues, exibiu uma gravação do presidente da República, Jair Bolsonaro, em que ele dizia que já tinha pedido o nome dos técnicos da Anvisa, que teriam autorizado vacinas em crianças. Não está subordinado a mim, deixa bem claro isso, não interfiro lá. Eu pedi, né, isso oficialmente, o nome das pessoas que aprovaram a vacina para crianças a partir de cinco anos, mas é que nós queremos divulgar o nome dessas pessoas para que todo mundo tome conhecimento quem são essas pessoas, né, e obviamente forme o seu juízo. Randolfo quis saber se a declaração do presidente da República rendeu ameaças aos funcionários da Anvisa. E esse número veio num decrescente e permanece até a data de hoje, perfazendo até o presente momento um número aproximado de, aproximado não, um número até 14 de fevereiro, 458 ameaças ou críticas. Barra Torres também falou sobre a importância da vacinação. Todos nós estamos aqui porque um dia o pai ou mãe ou um responsável nos levou pela mão para sermos vacinados. É interessante que hoje parece que estamos discutindo algo que já é tradicional, rotineiro no Brasil e no mundo. E digo principalmente no Brasil porque o Brasil tem uma tradição do cidadão ir se vacinar, uma tradição antiga, construída ao longo de décadas e não é diferente com a Covid-19. As vacinas são seguras, as vacinas são importantes, as vacinas hoje constituem a arma principal para o enfrentamento da pandemia. Eu acho que é importante para que fique claro perante a população brasileira que está nos acompanhando pela TV Senado, que desde o início da pandemia, mais ou menos 1.500 crianças de 0 a 11 anos morreram de Covid-19 no Brasil. Uma comissão de juristas criada no Senado vai elaborar anteprojeto de lei para atualizar as regras do impeachment. A lei do impeachment é de 1950 e estabelece quais são os crimes de responsabilidade que justificam um processo de impedimento não só do presidente da República, mas de outros cargos também, como ministros de Estado, ministros do STF, do Procurador-Geral da República e de governadores e secretários de Estado. A lei determina também como será o processo de julgamento. O problema é que, por ser muito antiga, parte dessa lei não pode ser recepcionada pela Constituição de 88 e, após essa data, dois presidentes já passaram pelo processo de impeachment, Fernando Collor de Mello, em 1992, e Dilma Rousseff, em 2016. Na época do presidente Collor, no impeachment do presidente Collor, a solução foi uma solução rápida, foi uma solução dada de maneira mais sintética. A solução dada foi uma solução de interpretação que foi suficiente para atender, naquele momento, aquela situação específica. Quando surgiu a oportunidade do impeachment da presidente Dilma, nós já tínhamos um cenário muito diferente de político. Era controverso, estávamos vivendo um momento de crise, mas o legislativo e o judiciário não tinham aquele mesmo entendimento do passado. Ao mesmo tempo, ao longo daqueles últimos anos, nunca houve nenhuma iniciativa de atualização daquela lei. No ato de criação da comissão de juristas, o presidente do Senado explicou que, em diversas ocasiões, a lei do impeachment foi apontada como um instrumento de instabilidade institucional e, por isso, precisa de uma completa revisão. É uma lei da década de 50, portanto, já se passa um tempo considerável que ela precisa ser modernizada, atualizada, sob vários aspectos. O colegiado será composto por 11 integrantes. O presidente será o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que presidiu o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. O ministro do TCU, Antônio Anastasia, também fará parte dessa comissão. Ele é ex-senador e foi o relator do processo contra Dilma. A comissão conta ainda com magistrados, advogados e juristas. Quanto mais racionalidade houver no processo, quanto menos necessidade houver de replicabilidade do modelo judicial para o modelo de funcionamento do legislativo, mais interessante isso pode ser. Sem, obviamente, abrir mão do direito fundamental de defesa. É muito importante que nós tenhamos, em relação ao impeachment, que é tão falado diversas vezes, seja em relação ao presidente da República, seja em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, que haja um instituto moderno, numa lei moderna e atualizada, para que se possa ter exatamente a dimensão do que é um impeachment. Nós já enfrentamos dois impeachments no Brasil, num passado recente. é sempre algo muito traumático para a República e para o país e é bom que ele se assente como instituto numa lei mais moderna. Relatório da Instituição Fiscal Independente projeta crescimento mais modesto na economia, com queda do ritmo da arrecadação em 2022. Produção, consumo, atividade industrial, serviços, empregos, inflação, expectativas e cenários. Uma ciência de múltiplos fatores chamada economia. Implantada pelo Senado Federal, a Instituição Fiscal Independente conquistou credibilidade. O relatório de fevereiro lançado agora aponta um crescimento de 0,5% em 2022, aumento da dívida pública e queda do ritmo da arrecadação. O relatório do mês de fevereiro está sendo liberado agora. E o destaque é a queda do ritmo, a previsão de queda do ritmo de crescimento da arrecadação, alta dos juros e crescimento mais baixo. São as perspectivas que o Instituto INFE indica. Em 2021, a gente teve um cenário favorável para as contas públicas. As receitas cresceram. A taxa de crescimento do PIB deve ser positiva e em um patamar elevado. Porém, esse ano a perspectiva ainda é de muita incerteza e o cenário é desafiador. Esse ano, por conta desse ritmo menor de crescimento econômico e a expectativa também de que o Banco Central consiga, de fato, reduzir a inflação, é possível que a receita venha com menos força. Além disso, a gente tem também a questão PEC dos precatórios, tem outras discussões também e se forem aprovadas vão gerar efeitos negativos nas contas do governo. Então, a expectativa para a dívida, a expectativa para resultado fiscal é de piora em 2022 em decorrência desses fatores, apesar de ter sido observada uma melhora em 2021. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Muito obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto